91.7 Light FM, igual a você, diferente, www.tvinformativo.com.br Hoje é sexta-feira, hoje é a gravação do programa TV Informativo, na verdade o programa é Light, que vai ao ar na TV Informativo, pelo canal 20 da NET, toda sexta-feira às 20h, e depois fica à disposição de você, telespectador da TV Informativo e ouvinte da Light FM, no www.tvinformativo.com.br Toda sexta-feira, das 8h30 às 9h, fazemos essa parceria com a TV Informativo Light FM, para que vocês tenham algo diferenciado, tenham a visão de como funciona a Light FM dentro do estúdio, e para tal trazemos um entrevistado, um assunto de relevância à comunidade, para que você veja, perceba, como funcionam as coisas na 91.7 e na TV Informativo. Hoje temos aqui no estúdio da Light FM, a equipe, a diretoria, temos a satisfação de receber, da Maxi Press. Por que a Maxi Press está aqui conversando conosco hoje? Eles estão, porque eles estão comemorando 20 anos de existência no Vale do Taquari. Esses 20 anos, bem trabalhados, e aí então aproveitamos para nos contarem um pouco da história, na segunda parte do programa, nos falarão sobre a Maxi Press, e na primeira parte, um assunto que é de relevância, a você telespectadora, ao você ouvinte, Light FM, questão segurança. Segurança de sua casa, segurança de sua empresa, a Maxi Press, os técnicos estão aqui, os diretores estão aqui, para esclarecer, para dar sugestões e dicas, dicas que fazem a diferença, sim, quando você sai, quando você está descansando, em relação à segurança. Estamos aqui no estúdio com o Rogério Schneider, consultor de vendas da Maxi Press, o Sérgio Deloeken, que é o diretor fundador da Maxi Press, está desde a hora zero, e o Robson Cristiano Deloeken, que é diretor da Maxi Press. Vou brincar aqui, já é o substituto do Sérgio, aos pouquinhos, a coisa funciona assim, e desta forma já vou lhe dando um bom dia a vocês, sejam bem-vindos a Light FM, sejam bem-vindos a TV Informativo. E o Rogério, que é o consultor de vendas, certamente também tem como nos falar muito sobre essas questões de segurança, como eu apresentei, vamos então conversar um pouquinho sobre o assunto segurança, o que era de materiais, o que temos hoje à disposição de materiais. Antes de mais nada, um bom dia a vocês, tudo bom Rogério, tudo bom Sérgio, tudo bom Robson? Bom dia, Fábio, bom dia, queridos ouvintes da rádio. Bom dia, nosso bom dia a todos, da TV Informativo e da Light FM. Muito bem, eu vou começar, Sérgio, dizem que os primeiros mais velhos, tu és o mais experiente aqui, entre os que estão aqui no sentido conhecimento técnico da Maxi Press. Nos dê um panorama como era a questão segurança. Há 20 anos atrás, e o que é a questão segurança hoje? E com isso já podemos fazer um gatilho em relação a materiais, assim, o que hoje está interessante? Nos abra o leque do assunto segurança. Quando eu iniciei há 20 anos atrás, se fazia o serviço de zeladoria de rua, pessoas circulando na rua, controlava empresas, residências, dava aquela segurança na hora da chegada, na hora da saída, e também preventivamente porque estava por ali, né, em forma de segurança, só no período noturno isso. Com os tempos foram evoluindo, partimos para os sistemas eletrônicos de segurança. Sim. Porque a zeladoria na época, nós fazíamos às 22h às 6h da manhã. Infravermelho, nada, na época, há 20 anos. Olha, isso há 20 anos atrás aqui no Brasil, ou não se ouvia falar, ou pouco se ouvia falar, porque essa tecnologia não tinha chegado a nós ainda. Então, o que nós tínhamos na época era a pessoa. Era a pessoa com... Que ficava vigiando, controlando os movimentos, que na época eram poucos também. As pessoas eram em menor número, né? Sim. Então, era um serviço mais fácil que na época funcionava muito bem, até por aquele tempo. Quanto tempo ficou essa questão de zeladoria, basicamente? Em torno de 7 a 8 anos isso. Um bom período. Um bom período. Então, dá para se dizer que essa questão de alarmes, puxar fio dentro de casa e fazer todo esse planejamento de segurança, é questão de pouco tempo. Pouco tempo, 12 anos, 15 anos. É, nós começamos no ano de 2000. Final de 99 nós começamos a instalação. E desde o primeiro sistema que a Maxpress instalou, não foi um alarme, e sim um sistema eletrônico de segurança. Sim. Nós já partimos do equipamento moderno, atualizado, buscamos no mercado que tinha de melhor, vindo do Canadá, já importado na época, porque no Brasil não se fazia esse equipamento ainda. E a primeira empresa, já pegamos de surpresa, uma empresa grande, onde tínhamos que trabalhar com infras externos, infras de pavilhões, infras internos e externos. Então, para nós foi um grande desafio, também como iniciantes. Eu já vou começar ali perguntando essas questões técnicas. Tu falaste infra-externo, infra-interno, às vezes o ouvinte da Light, ou o espectador da TV Informativa, o que ele está falando? O que é isso? Infra-externo, infra-interno? Abra esse leque, nos explique um pouco sobre isso. Vamos passar essa questão para o Rogério? Ah, pois não, claro. Vamos falar um pouco sobre isso. Muito bem, Rogério. Bom, respondendo então, infra-vermelho interno. Seria os infra-vermelhos que fazem a cobertura para uma área interna. Para ambientes fechados, ele não comporta pegar sol diretamente nele ou umidade direta. Infra-vermelho é um sensor de movimento. É um sensor de movimento. Eles funcionam com calor, é movimento, é com calor? Calor e movimento. Essa é a funcionalidade deles. E temos também o infra-vermelho hoje, já que funciona com micro-ondas. Então, ele ultrapassa uma barreira, por exemplo, uma divisória de vidro, ou muitas vezes uma parede que não é muita, não tem uma espessura muito grande. Ele ultrapassa esse limite também, pegando ao outro lado da parede. Então, temos esses equipamentos também à disposição já. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Teve um acontecido, não importa aonde nem como, mas teve um acontecido em que botaram papel alumínio para tentar enganar o infra-vermelho. Isso aconteceu em lajeado. Por que isso? O que acontece? Que estratégia é essa? O que é isso? Muitas vezes é uma estratégia de burlar o sistema. Por isso que nós somos hoje, nós denominamos consultores de venda. Quando o vendedor, o consultor apresenta um projeto, muitas vezes com 6, 7, 8 infra-vermelhos dentro de um ambiente, não é questão pensando em venda, mas pensando no modo operante que o melhante está agindo hoje. Cada vez mais audacioso. A gente já conversava aqui com a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, e eles têm sempre essa preocupação. O melhante, ele se torna ousado e tu tem que estar além da ousadia dele sempre. Com certeza. Então, complementando essa parte, a parte mais prática, geralmente, é a gente proteger as aberturas. Eu protejo frente e fundos, 3, 4, 5, 6 infra-vermelhos. Mas e o meu meio? Como é que é feito o meio? Eu não estou usando nenhum equipamento para inibir o meio. E ali se torna muito fácil uma ação de melhante. Então, essa é a preocupação que nós, Maxipress, temos também, quando a gente apresenta o projeto ao cliente, já com 7, 8, 10, 12 infra-vermelhos, às vezes, num ambiente que comportaria, para fechar as aberturas, com 4, 5 infra-vermelhos. Mas o infra-vermelho a mais, ele inibe a ação do melhante, protegendo os dois lados. Não somente a entrada e fundos, mas sim a circulação também. E aí, especificamente, tem o equipamento adequado para cada local também. Sim. Tínhamos aí, que nem o Sérgio falou, há 10, 12 anos atrás, um tipo de equipamento. Hoje já temos equipamentos digitais, equipamentos mais modernos. Já temos a linha sem fio. Foi falado antes o que é infra-vermelho externo. É um infra-vermelho que você pode colocar no pátio, prevenindo uma proteção perimetral. Você inibe a ação do melhante para que ele não adentre ao teu pátio. Então, isso preventivamente também é uma ação muito utilizada hoje, né? E a Maxipressa está aí sempre fazendo o projeto com as residências. Eu lhe faço perguntas que eu tenho dúvidas e que o ouvinte também tem dúvidas. Então, um exemplo, por exemplo, um gato passa. Estou, botei no pátio, né? Um sistema de segurança. Aí passa um gato lá e não é um melhante. Passa um animal, uma coisa. Como é que faz para diferenciar isso? Para saber que é de fato uma invasão? Ou é um simples caso aí? Simples, um bicho, uma coisa assim que não tem a diferença? Depende da ação que é, que esse movimento que o gato possa fazer. Ele funciona com uma massa corpórea. Então, não denominado muitas vezes, como é dito por aqui, para 40 quilos, 80 quilos. Não, é a massa corpórea dele. Como funciona isso? Dependendo do movimento e a proximidade que esse animal, esse passarinho vai fazer do equipamento, ele pode provocar o disparo. E todo o equipamento para a área externa sempre é mais propício a disparos em falso do que o equipamento à área interna. Então, jamais dá para dizer assim, vou colocar um sistema externo que esse não vai provocar o disparo. Não, ele pode provocar. Porque a ação do tempo, a ação da acerração, a ação de uma chuva muito forte, isso tudo pode também provocar. Não estou dizendo que vai disparar, mas pode provocar. São ações que podem provocar. Porque eu não tenho como direcionar o gato, o cachorrinho, o passarinho, para dizer assim, aqui tem um infravermelho, aqui tem um sensor e você não pode passar. Então, a ação dele muito próxima ao equipamento pode provocar o disparo. Rogério, nos fale um pouco sobre câmeras e acompanhamento à distância. Hoje estamos na era da internet. A gente quer buscar segurança. Eu quero estar aqui trabalhando na empresa e sabendo o que está acontecendo na minha residência. Isso é possível e como? Bom, isso tudo é possível hoje. A Maxipress trabalha com um sistema de CFTV, chamado Circuito Fechado de TV, com monitoramento à distância desde que você tenha um link de internet na sua residência, no ponto que vai fazer as gravações, gravado num sistema chamado DVR, que comporta um HD de 2 terras ou ampliação de mais HD. E aí começa com 4 câmeras, 8, 12, 16, 32 ou aumentando sucessivamente a partir do momento que... na necessidade do cliente, né? Trabalhamos com as câmeras analógicas e câmeras IP. Então, é o chamado que a gente diz o sistema híbrido. Tanto pode ser com sistema com fio ou sistema sem fio. Então, já tem essa disposição, esses equipamentos, todos eles no mercado hoje. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Eu estou no meu quarto, eu tenho uma televisão no quarto. Aí, tocou a campainha. A gente sabe que existem sistemas, né? De ver lá perto do interfone. E eu quero ver na minha televisão quem está lá na frente. É possível? O Maxpress trabalha com esses sistemas de imagem? Esse é o sistema mais simples que tem. É possível fazer isso interligando o sistema das câmeras ao DVR. Mas é possível também você, através de um smartphone, um iPhone, hoje fazendo à distância e qualquer local que você tenha sinal de internet, você buscar essas imagens em tempo real. Muito bem. Nós estamos no programa Light, que vai ao ar na TV Informativo, às 20 horas, no canal 20 da NET, às sextas-feiras. E também está à disposição no www.tvinformativo.com.br. Hoje estamos conversando sobre segurança. Segurança patrimonial, segurança residencial, empresarial. E temos aqui a Maxpress, que está no momento especial da empresa, comemorando seus 20 anos. E esse programa, para tornar-se atraente, é conversa, informação e música também. Portanto, agradeço essa primeira parte que conversamos sobre segurança. e vamos à música, e daqui a pouco voltamos para falar sobre a história da Maxpress, sobre os 20 anos, e um pouquinho mais também, sobre o que está acontecendo em relação à segurança e prevenção nos dias de hoje. www.tvinformativo.com.br. Canal 20 da NET. Light News, primeira edição. Parceria entre a Light FM e a TV Informativo. Música 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 Música